Meu nome é Tony Ventura e essa é uma série de 12 vídeos com as missões mais importantes do mundo empreendedor que eu aprendi com a minha própria experiência e quero compartilhar com vocês. Comunicação clara é tudo. Fale o óbvio para as pessoas. O óbvio para você não é igual do óbvio para mim. Sim, às vezes eu penso uma coisa, tenho uma expectativa que não é falada numa conversa e você tem outra expectativa. E por mais que o trabalho seja muito bem feito, se não bater com a expectativa da outra pessoa, a outra pessoa pode se sentir frustrada, vai se sentir frustrada e talvez te avalie mal por isso. Mesmo que o trabalho seja bem feito. Então fale o óbvio e alinhe expectativas. O que eu estou pensando é isso e o que você está pensando é isso. Ok? Tudo certo? Eu me lembro quando eu era mais jovem, o meu primeiro carro, com 19 anos, eu emprestei para alguns amigos e tudo mais o meu carro e eu lembro que eu já tinha essa lição na minha cabeça e eu combinava com o meu amigo. Antes de ele pegar o carro, eu falava o seguinte, para não dar problema, né? Eu falava o seguinte, olha só, você vai pegar meu carro, vai pegar emprestado, ok? Primeiro, se você bater meu carro, independente de quem seja a culpa, se for da outra pessoa, é você o responsável, você que vai se responsabilizar e arcar e pagar. Se a culpa foi do outro, você que vai pedir para o outro pagar, mas você que vai se responsabilizar. Se o carro morrer na sua mão, no meio da estrada, do nada, apagar o carro e parar de funcionar, você que é o responsável, você que vai arcar com os custos, ok? Se furar o pneu e não seja a sua culpa ter furado esse pneu, você que vai se responsabilizar. Tudo ok? Tudo combinado? Combinado. Então tá, emprestei meu carro para você e me devolve amanhã. É isso, alinhar. Por que senão, além do que eu falei no começo do vídeo aqui, abre margem para desculpa. Se empresta o carro, mas tá óbvio na minha cabeça que se ele bater o carro, ele vai se responsabilizar. Mas na cabeça dele, se bater o carro e não foi culpa dele, ele não se responsabiliza, não é justo ele se responsabilizar. Então tem que alinhar isso. E aí vai abrir margem para desculpa. Ah, mas o carro parou do nada no meio da rua, não foi culpa minha, eu não sei o que foi. Toma aí, Antônio, se vira. Eu não sabia, cara. Não é culpa minha isso. Vai abrindo margem para desculpa. Ah, fulano me fechou, ou eu matava uma pessoa ou eu bati o carro. Eu tive que bater o carro. Abre margem para desculpa e para a pessoa se afastar, se ausentar e deixar o pepino na sua mão. E na empresa é a mesma coisa. Quando você contrata um funcionário, um estagiário, ou faz uma parceria, ou ainda consegue um contrato com algum cliente, alinhe expectativas e fale o óbvio. Olha, conta-se na sua expectativa aqui. A minha expectativa é essa. Primeiro que na minha empresa, Antônio Ventura, eu me comprometo com o resultado. Eu falo o seguinte, eu não vou ser contratado para fazer um trabalho. Eu vou ser contratado para te entregar um resultado. E se eu não consigo entregar esse resultado, e eu falo para a pessoa e eu cumpro isso, se eu não consigo entregar esse resultado, eu vou continuar trabalhando de outras maneiras até eu conseguir te entregar esse resultado. Ok? Ok. Eu me comprometo com o resultado. Então expectativa é aquele resultado. Não interessa como foi feito. E geralmente eu gosto de entregar mais. Uma outra dica, entregue mais do que você promete. Porque aí você surpreende o teu cliente, a pessoa, e a pessoa começa a se tornar apaixonada por você, pela sua empresa, e ganhar fidelização. Sua empresa ganha fidelização. Surpresa gera paixão, e paixão gera fidelidade. E ela continua te contratando sempre. Isso é um outro vídeo que eu fiz, e tem um podcast também sobre os 5 sentimentos. Então, a linha expectativa. O que você vai fazer, e o que a pessoa está esperando. E fale o óbvio. O óbvio. Tanto com um amigo seu, com um parceiro, com um funcionário, com um cliente. Diga o óbvio. E a linha expectativa de vocês dois. Ok? Eu aprendi essa lição a duras penas, na minha vida empreendedora, e eu quis passar isso para vocês agora nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, e vamos para o próximo vídeo comigo. Um abraço! E aí Obrigado.